Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um dia de previews de Eldraine, Terras Selvagens de Eldraine, próxima coleção de Magic the Gathering, que vai chegar aí muito em breve, no comecinho de setembro, pré-release tá chegando, amanhã, dia 23, quarta-feira, teremos os previews completos dessa coleção, incluído, na verdade amanhã não, quinta-feira, né, amanhã até o fim do dia podem sair os previews, mas quinta-feira, dia 24, teremos os previews completos, inclusive, né, os decks de Commander que obviamente irei analisar, eu tô aqui ao vivo na twitch.tv barra de aeroplane na alta, junto com meus camaradinhas maravilhosos do chat, pra analisar as cartas que saíram aí nesses últimos dias, né, e tem algumas coisas bem legais que já geraram discussão aqui de manhã, né, a gente tem aqui, ó, começando com a Tale for the Ages, custo 2 encantamento, e as criaturas encantadas que você controla, ganha mais 2, mais 2, um encantamento que eu honestamente acho que ele pode ser forte no pré-release, se você conseguir bastante carta que faz as rolls, né, os encantamentos auras, né, isso vai deixar as suas criaturas muito fortes, né, mais 2, mais 2, e isso pode ver jogo no standard também, tá, inclusive, se eu conseguir acesso antecipado aí, a essa coleção no Arena, essa semana eu vou tá fazendo live lá na Twitch, testando alguns decks, e esse deck de encantamentos é um deck que eu quero testar, se você quiser ver, não deixa de dar um pulo lá, twitch.tv barra de aeroplane na alta, depois desse vídeo, e seguir o canal, tá. Passando pra frente temos Heart Flame Duelist, né, eu acho que essa carta eu já, eu acho que eu já falei sobre ela, não tenho certeza, mas ela é uma custo 3 instantânea, que causa 3 dano a qualquer alvo, depois ela é uma custo 2, 3, 1, que é, acho que as instantâneas e feitiços que você controla tem Life Link, então, é, é uma carta boa, uma carta legal, também é uma carta que eu acho que pode ver jogo no standard também, tá. Depois, mais uma carta com aventura, Pollen Shield Hair, Hari, Are, é um rabbit, um coelhinho, né, ela primeiro, ela tem um feitiço que custa 1, que é a criatura que você controla, ganha vigilância, e mais x, mais x até o final do turno, onde x é o número de criaturas que você controla, podia ser atropelar, né, vigilância, enfim, vigilância é bom também, e paga 2, é um bicho 2, 2, que dá mais 1, mais 1 pras criaturas tokens que você controla, então, talvez uma cartinha aí, né, vindo pra um arquétipo de colocar muito bicho na mesa. E aí, a carta aqui, ó, Polêmica, Peronomúcio, né, a polêmica toda dessa carta é o, é a arte dela, né, que é uma rosquinha, né, devoradora, então, muita gente tá falando aí que é o, que é o, o rosquinha gulosa, né, enfim, é, dá pra, a quinta série, a quinta série, rapaziada, a quinta série, rapaziada, né, não sai da gente, né, rosquinha gulosa. Ela, ela tem, ela é uma instantânea de aventura, né, branca, custa o 2, você cria um humano, um barra 1 e um token de comida, né, e depois ela é um bicho 6,6, por custo 4, com ameaçar e atropelar, e no começo da upkeep, você pode sacrificar um artefato, encantamento ou token, e se você não fizer isso, você vira ela. Gente, essa carta é forte demais, isso aqui no pré-release, é uma bomba, assim, surreal de forte, e eu acho que o fato dela, no turno 2, você conseguir fazer um, dois tokens, né, e no turno 4 ela entrar, você poder no turno 5 e no turno 6, você sacrificar esses dois tokens aí que você fez, é, e dar dois turnos pra ela, ou bloquear, se você precisar bloquear, ou atacar, que é o que eu acho que você mais vai querer fazer com o bicho 6,6, ameaçar e atropelar. Cara, é, é, é assim, eu achei muito forte, eu gostei muito, muito dessa carta, eu acho que ela tem um potencial grande de ver jogo no T2, eu tô doido, doido, pra testar um deck aí, BW, né, é, mid-range de encantamentos, e eu acho que essa carta pode ser uma das bombas do deck, assim, uma das cartas chave desse deck, vamos ver, vamos ver se vai rolar ou não, mas eu gostei bastante da rosquinha gulosa. Temos aí o Godric, né, é o, o Godric não é o, esqueci o nome agora, Godric's Hollow, não é o, aquele maluco lá do, do, importante do Harry Potter? Ih, qual foi o Wizards? Tá metendo o louco aí, rapaz? Cuidado, hein, vai ser, vai ser, cuidado, hein, vai ser coisado, hein? Enfim, é, é, Godric, Cloaked Revealer, custo 3-3-3 ímpeto, um humano nobre, né, ele tem Celebration, é, enquanto duas ou mais non-land permanente entraram em campo de batalha nesse turno, ele é um dragão, com o poder e a existência 4-4 voar, e paga uma vermelha, os dragões que você controla, ganham mais ou mais até o final do turno. Carai, carai, eu gostei desse cara, hein, até agora, esse cara foi o melhor criatura de Celebration que eu vi. Pô, é um custo 3-3-3 ímpeto, e se você faz dois bichos, dois permanentes, depois dele ele vira um 4-4 voar, pagar um vermelho e ganhar mais ou mais zero, forte, gostei, gostei desse cara. Vamos aí pra Guff Triplets, custo 6-3-3 atropelar, é, ele entra em campo de batalha, se ele não for um token, você cria duas tokens que são cópias dele, e aí quando ele morre, né, é, você coloca o número de mais ou mais um marcadores igual ao poder, em cada criatura que você controla, chamada Guff Triplets. Esse cara é um cara muito bom pra você jogar num deck de blink, né, de ficar blinkando ele, é, me parece uma carta de um power level bastante forte pra limitado, porém, eu não sei o quão forte isso aqui vai ser, o quão interessante isso vai ser pra construído, tá, não boto muita fé, mas não duvido ver jogo no standard, tá, não duvido, mas não boto muita fé não, mas não duvido ver jogo no standard. Sentinel of the Lost Lord, custo 3-3-4, quando entra em campo de batalha, escolhe um ou mais, devolve a carta que você possui no exílio e tem a aventura pra sua mão, isso é legal pra você fazer a aventura de novo, coloca a carta que você não controla no exílio, que tem a aventura no fundo do grimório do seu dono, isso aqui é muito forte nessa coleção, você tira uma carta do oponente do exílio e bota no fundo do grimório dele, então ele não vai poder fazer a criatura ou, enfim, o artefato, qualquer coisa, e no último, você exila o cemitério do jogador-alvo. Eu gostei muito do Sentinel of the Lost Lord, acho que é uma carta que vai ver muito jogo no T2, vai ser muito boa no pré-release, e assim, o fato dele exilar o cemitério, poderia até fazer ele ver jogo em outros formatos também, né, mas ele é muito específico nessa mecânica de aventura, então não sei se ele vai chegar a ver jogo fora do standard e do pré-release. Tomar o meu cafezinho aqui, né, pra dar aquela animada. Temos aí Hiena, Red Tooth Radiant. Teve uma galera que gostou dessa carta, gostou muito, eu achei a ilustração dessa carta, cara, surreal de linda a ilustração dessa carta, surreal de linda. Ela é um elfo nobre 4-4, que por custo 4, né, você pode pagar 2 virar, escolher o encantamento que você controla, e não tem o mesmo nome de outra permanente que você controla, e você cria, é um token que é uma cópia dela, exceto que ela não é lendária. E aí, se o token for uma aura, você desvira ela, e aí Scry 2, dá Scry 2, né, e ativa somente como feitiço, né. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai jogar, né, vai querer jogar em decks de encantamentos, né, e que você vai fazer cópias desse encantamento, só que você não pode fazer mais do que uma cópia, né. Ela, ela tem, ela casaria bem com o Devoreen Sugar Mall. Casaria bem, por quê? Porque ele quer que você sacrifique, né, então ela faz uma cópia, ele vai lá, você usa a cópia a seu bel prazer, no turno seguinte você vai lá, sacrifica a cópia e bate com ele, você vai lá, faz uma cópia de novo. Essa é uma carta boa, boa. Mas, assim, o meu grande problema em pensar que ela pode ver jogo é a quantidade de turnos que você demora pra ativar ela. Então, por exemplo, você vai fazer ela no turno 4, e no turno 5 você começa a ativar ela. E aí você tem, a gente tem que ver que dependendo do tipo de deck, qual deck você esteja jogando, talvez essa curva 4, ela, ela, ela concorra com outras curvas 4. O próprio Devoreen Sugar Mall, por exemplo, não tô dizendo que eles obrigatoriamente têm que jogar no mesmo deck, entendeu? E aí você só conseguir fazer a cópia no turno seguinte, né, então ela ser aí uma carta passível de tomar uma remoção antes de realmente fazer impacto no jogo, me faz, me faz achar que ela poderia ter um power level um pouco melhor, tá? Me faz achar que ela poderia ter um power level um pouco melhor. Então é uma carta que eu acho que ela é muito boa pra limitado, o draft selado, e é uma carta muito legal pra commander. Agora, pra construído de 60 cartas, eu sou cético, tá? Estou cético com relação à hiena, beleza? Aí nós vamos ter o Restless Spire, né, mais um terreno que vira criatura, entre campo de batalha virado, gera vermelho ou azul, e você paga uma vermelha e uma azul, e ela vira um 2-1 elemental, né, call. Enquanto for seu turno, essa criatura tem iniciativa, e ainda é um terreno, e quando ela ataca, dá a evidência 1. Eu acho que de todos os terrenos, esse é o mais fraquinho, entre aspas, né, ele é só um 2-1, e o efeito dele de só dar a evidência 1 também, eu acho que não é tão forte quanto os outros, mas, sabe-se lá, Deus, que tipo de... que tipo de... de arquétipo nós teremos no vermelho e azul, que possibilita que esse terreno seja forte, né? Solitary Sanctuary, custo 3, quando ele entra em campo de batalha, você vira uma criatura que o Open de Controla, e coloca o marcador de stun nela, isso é bom, tá? Toda vez que você vira uma criatura desvirada, que o Open de Controla, você coloca o marcador mais um, mais um, na criatura que você controla. Cara, essa carta é muito boa, porque... eu não acho que ela vai ver jogo no T2, tá? Não acho. Mas ela é muito boa pro pré-release, muito boa pra draft, porque ela joga muito bem em arquétipos de controle, né? Então você vai ficar jogando ali contra o seu oponente, atrasando a vida dele, enquanto você cresce seus bichos e vai batendo aos poucos, até ganhar a partida. Water Wings, custo 2 instantânea, até o final do turno, a criatura que você controla tem um poder e resistência básico, 4x4, ganha Voar e Hexproof. Isso aqui é muito forte, né? Pode ver jogo no T2 também, né? Mas é uma carta muito forte pra limitado, muito forte pra limitado. Belligerent of the Ball, custo 3,33 no começo do combate, no seu turno, se dois ou mais permanentes não terreno entrar em campo de batalha sob seu controle. A criatura alvo, que o seu controlador ganha mais ou mais zero e ameaçar até o final do turno. Ok, é mais uma vez, essa mecânica de Celebration não me parece estar à altura das outras mecânicas do formato, da coleção. Não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que essa Celebration, apesar de, assim, ser uma mecânica legal, interessante, pra dizer o mínimo, não me parece estar à altura das outras mecânicas dessa coleção, né? Aventura parece estar muito forte, comida normalmente é uma mecânica boa também, bem forte, enfim. Celebration, eu não tô sentindo tanta força assim nela. Graceful Takedown, custo 2, feitiço. Qualquer número de criaturas encantadas que você controla e até uma outra criatura alvo que você controla causa dano de combate igual o seu poder à criatura alvo que você não controla. É. Remoçãozinha do verde, né? Fraquinha, mas é o que tem pro verde. Storm Killed Vanguard, custo 6, né? É um 6, 7 que não pode ser bloqueado por criatura com poder 2 ou menos. E no custo 2 você pode fazer o feitiço com o Destroyer, o artefato, o encantamento alvo. Ótima carta pro limitado. Ótima carta pro limitado, tá? Como eu tenho falado bastante, eu gosto muito das cartas que elas têm aventura de custo baixo e depois no mid e late game são bombas, né? Um 6, 7 que não pode ser bloqueado por bicho 2 ou menos, ou seja, não pode ser champ blocado. Cara, é muito forte, eu gosto bastante. Tempest Heart é... Paga 2, você compra 2 cartas e descarta 2 cartas. Podia ser comprar 2 e descarta 1, né? E paga 4, ele é um 3, 4 atropelar e toda vez que você conjura uma mágica de custo 5 ou maior, você bota o marcador mais um, mais um nele. Tem... Me parece que tem aí um sub-tema nessa coleção de valores 5 ou mais, né? De cartas com valores 5 ou mais. Não é a primeira carta que eu vejo isso, então pode ter um sub-tema aí com isso. Up the Beanstalk, custo 2 encantamento. Quando entra em campo de batalha e qualquer momento que você conjura uma mágica com um custo de mana 5 ou mais, você compra uma carta. Então, ó, viu o que eu falei, né? Corroborando, aí acabei de falar. Essas 3 cartas, inclusive jogam no mesmo deck, né? As 4 jogariam no mesmo deck de limitado. As 4 são incomuns, então seria difícil você abrir as 4. Mas imagina só, né? Você faz o Up the Beanstalk na 2, aí você faz o Tempest Hard na 4, aí você faz esse cara na 6, e aí você tá botando o marcador mais um, mais um aqui, tá comprando carta. Tem uma sinergia bem boa. Boundary Lands Ranger, custa o 2-2-2. No começo combate seu turno, se você controlar uma criatura com poder 4 ou maior, você pode descartar uma carta. Se fizer isso, compra uma carta. Ótima cartinha pra limitado, beleza? Kellan's Light Slash, custo 2, ele causa 3 de dano a criatura atacante ou bloqueadora. Se foi barganhado, destrói aquela criatura ao invés disso. Gosto bastante dessa carta, tá? Pro limitado também é uma remoção bem boa. Freeze in Place, custo 2, vira a criatura alvo com o pano de controla, coloca 3 marcadores. Nossa Senhora, isso aqui, gente, isso aqui é assim, isso aqui é, cara, isso aqui é desonesto, desonesto no pré-release e tomar um negócio desse. Coloca 3 marcadores de stun na criatura alvo e você dá Scry 2. E aí, se você tiver com isso aqui, né, nossa, moleque, o azul e branco nessa coleção, acho que o azul e branco vai estar um pouquinho desonesto. Acho. Temos aí Mocking Sprite, custo 3, 2, 1 voar, máscicas instantâneas e feitiços custam 1 a menos. Ok. Ok. Talvez possa haver jogo no nosso deck de fadas. E por último, Furious Firebolt, custo 3 instantânea, causa X de dano à criatura onde X é 2, mais o número de cartas no... de... mais o número de instantâneas feitiços e aventuras que você possui no seu cemitério. É isso? É isso. Instantâneas feitiços ou aventuras que você tem no cemitério. Cara, boa carta pro... pro limitado também e talvez... custo 3, eu não sei, né, mas talvez veja jogo no... no T2, talvez. Talvez veja jogo no T2. A gente tem mais algumas cartinhas aqui, né, pra gente... é... é... passar. É... Eu não vou falar agora, tá, dos encantamentos dos Encanting Tales, mas... em breve... em breve eu vou... vou fazer um vídeo aqui no canal só falando dos Encanting Tales, tá? É... a gente tem aqui, ó, Prisma Profético, né, custo 2, entra campo de batalha, compra uma carta, paga um, vira, adiciona uma mão de qualquer cor. Eu não gosto muito dessa carta, a ilustração tá linda, tá, a ilustração tá linda, mas eu não sou muito fã dessa carta, assim, eu uso ela no... em última... em último caso, é... mas é uma carta que tá sendo reprintada nessa coleção. Aqui algumas versões alternativas, né, de algumas cartas que a gente já falou aqui. Ah, Thiago, não viu você falando dessa carta? Vê os outros vídeos aí que tem vídeo, é... de preview da coleção, é... já... já tem vídeo, é... no... de... domingo, último domingo sai o vídeo, na última sexta-feira sai o vídeo, então já tem aí pelo menos uns três vídeos pra você dar uma olhada dessa coleção que saiu, beleza? Cheek House Mouse, custa um, dois, um, é... pagando um na aventura, criatura alfa que você controla é mais um, mais um, e não pode ser bloqueada por criatura com poder três ou maior esse turno, depois ele é um, custa um, dois, um, um mouse, um rato, né, um camundongo, não sei, e nós temos o Piclock Prankster, atenção, Picpockets, custa dois, um barra, três, voar e vigilância, que você pode pagar na aventura, milar quatro cartas e colocar uma instantânea, feitiço ou fada na sua mão, interessante essa carta, hein, só que tem que ser entre as cartas miladas, tá, eu não sei se essa carta vai ser muito boa, assim, no limitado, eu não gosto muito de milar meu deck no limitado, tá, mas é uma carta que, é, pode talvez, venha ver jogo, ela não é aquele, ela não é aquela, o caloteiro descarado, né, paga dois, devolve pra mão a permanente, né, cairia muito bem nesse deck de fadas, mas, enfim, sem dúvida é uma fada, temos a Spell Stutter, muita gente tava na esperança da, da Wizards reprintar a Spell Stutter Sprite, que é uma fada que joga muito no pauper, né, se eu não me engano, acho que ela jogou, inclusive, no Modern também, no deck de fadas Modern, é, que é uma fada que anula, né, e, e essa Spell Stutter é uma instantânea, não é uma fada, mas ela faz exatamente isso, né, anula mais, que é a alva menos que o controlou, paga dois, e ele tem que pagar um adicional, se, pra cada fada que você controla, então, no deck de fadas, é basicamente, paga dois, anula, né, é isso, Spell Scorn Coven, uma fada Warlock, né, no 3, devolve a, a mágica, para a mão do seu dono, devolve a mágica, alvo, para a mão do seu dono, muito bom, pra fazer naquelas mágicas, que não pode ser anulada, né, pago 10 aqui, não pode ser anulada, beleza, devolve pra sua mão, então, faz no próximo turno, demorou, e, no 4, é 1, 2, 3, voar, é, quando entra o campo de batalha, cada oponente descarta uma carta, é, 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 ok, welcome to Sweet Tooth, custo 2, no 1, você cria, é uma saga, né, no primeiro capítulo, você cria um humano barra 1, depois você cria um token de food, depois você coloca, x, x, marcadores mais 1 mais 1, na criatura alfa que você controla, onde x é 1, mais o número de comidas que você controla, é, pra um arquétipo de comidas pode ser forte no, no pré-release, né, enfim, ah, e aqui, por último, aqui as últimas cartinhas que saíram, né, Hearth, Hearth Elemental, custo 6, 4, 5, custa x a menos pra conjurar, onde x é o número de cartas no seu cemitério, que são instantâneas feitiços ou aventuras, e o custo 2, feitiço, você descarta sua mão e compra duas cartas, e aqui, ó, a Ariat's Tempting Apple, é, Tempting Apple, custo 4, é, comida, né, um artefato lendário comida, quando entra em campo de batalha, ganha controle da criatura alfa até o final do turno, e desvira aquela criatura, ela ganha ímpeto até o final do turno, isso aqui pode ser um balão muito grande no pré-release, né, pode ser um balão muito grande, e você paga 2, sacrifica, ganha 3 de vida, ou paga 2, sacrifica, o oponente alvo perde 3 de vida, não é uma carta ruim, tá, eu não sei se seria uma carta que eu colocaria com certeza no deck do pré-release, dependeria muito do tipo de deck que eu tô montando, mas eu não achei uma carta ruim, agora, eu não acho que é uma carta que vai ver jogo em construído, tá, pra ser muito sincero, até porque normalmente os atos de traição, né, que são as cartas que roubam o carto do oponente pra dar ímpeto até o final do turno, normalmente custam 3, né, e esse aqui custando 1 a mais, única vantagem é que por não ser vermelha, por ser incolor um artefato, poderia jogar em qualquer deck, então faz até sentido esse custo de 1 a mais, né, mas enfim, é, essas são as cartinhas aí, é, desses últimos 2 dias, estamos chegando muito perto da, da finalização dos previews, faltam poucas coisas, faltam só mais um dia, um dia e meio aí, pra ser mais exato, de previews, e eu tô aqui atento a todas as novidades que vão sair, espero que ainda continuem saindo mais cartas boas, porque até então saíram bastante cartas legais, né, é, tô animado, é, tava esperando um pouco mais das fadas, acho, acho honestamente com esses 2 dias, últimos 2 dias, que as fadas não vão ser isso tudo, quanto eu tava pensando, é, quando a gente teve a revelação do Talon lá, né, é, achei que ia ter muitas outras fadas muito fortes, pra gente ter um deck de fadas no T2, agora eu tô começando a desacreditar disso, tô começando a desacreditar a real, e, honestamente, eu tô agora mais animado com o deck de encantamentos, né, é, o BWzinho, talvez tenha um splashzinho pra verde, quem sabe, mas tô mais animado com esse deck BW, é, do que o, esse deck de fadas, vamos ver o que o último dia nos espera, e obviamente, teremos análise dos 2 decks de Commander aí, que vão sair amanhã, então já deixa seu like nesse vídeo aqui, pra me ajudar, deixa seus comentários, é, dizendo o que que você tá achando da coleção até agora, e, não esqueça de se inscrever no canal aí, a gente tá aí com esse projeto de bater 20 mil inscritos até o final do ano, se você já é inscrito ou inscrita no canal, considere aí, né, compartilhar, indicar o nosso canal, o nosso trabalho, pra outros amigos, outras amigas, pros grupos aí de, enfim, de WhatsApp, Facebook, que você participa, e você estará ajudando demais aí no trabalho, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, obrigadão por ter assistido mais um vídeo, e até a próxima, valeu!